A Jacobus Benchista, em Portugal, há 24 anos, dedicamos-nos à produção de Adrengia Macrofilia e Adrengia Panicolata, mais conhecidas em Portugal por hortências. A empresa tem cerca de 35 hectares e, na altura do maior pico de atividade, chegamos a ter mais de 300 trabalhadores. Dispomos de uma estufa de plantas-mãe, onde temos mais de 250 mil plantas. Produzimos estacas sem raiz, estacas enraizadas ou, no segundo ano, já há plantas em meio crescimento. Para além de plantas em meio crescimento, também vendemos plantas pré-floridas para toda a Europa. Os nossos clientes são outros viveiristas que dão continuidade ao crescimento da planta. Para além de fornecermos as plantas, também fornecemos o know-how em como as cultivar para o melhor resultado final. Parte do nosso portfólio de produtos é designado por AIPE. AIPE significa Adrengia de Pegões e é a forma de nós retribuirmos à região aquilo que ela nos tem dado. Apesar de ajudarmos a colorir o mundo e, por essa via, trazer felicidade às pessoas, preocupamos bastante com a sustentabilidade da nossa atividade e com o impacto que ela cria no meio ambiente. Para mitigar o impacto da nossa pegada ecológica, focamos na produção de energias renováveis, reutilização de recursos hídricos e na aplicação de produtos biológicos em detenimento de produtos químicos. O ano passado acabámos por construir um armazém de frio, também do mais eco-friendly que existia no mercado, para tornarmos a nossa atividade cada vez mais sustentável. E colocamos esse armazém à disposição de outras empresas que queiram utilizar uma solução bastante amiga do ambiente.